E aí minha mistura, tudo bem com vocês? Aqui eu falo de um canal MCS Misturado E hoje a gente tá aqui pra fazer mais um tutorial, só que dessa vez o tutorial é para Minecraft A gente vai aprender aí como criar carvão vegetal, a gente tem mineral aí, que é o que a gente tira na mineração, lógico E também a gente vai aprender como criar esses painéis de vidro, aí também Beleza pessoal? Então antes de começar o tutorial eu gostaria apenas de lembrar o seguinte Hoje a gente teria desafio SNES, só que eu tive dificuldades, tive problemas aqui com o meu celular Ele tava esquentando, desligando e eu não consegui gravar gameplay Então por isso eu resolvi fazer esse tutorial aqui, porque eu não vou precisar do celular pra isso Pra gente fazer o carvão vegetal, a gente vai precisar coletar madeira Então a gente vai lá fora, vamos explorar madeira Vamos precisar de um pouco de madeira, não precisa de muito, porque na realidade eu só vou demonstrar pra vocês como é que cria Aí vai depender do que você precisa Isso ajuda no seguinte, quando você estiver explorando, por exemplo, à noite Você não vai precisar ficar no escuro, se você conseguir coletar madeira e um abrigo provisório Agora você consegue fazer aí a exploração sem precisar ficar no escuro, porque é complicado ficar no escuro, né? Então eu vou ensinar a vocês como é que faz isso aí Bem, pra isso a gente vai precisar ter uma fornalha A fornalha, eu já tive um tutorial falando como criar fornalha Você vai pegar duas madeiras, colocar um embaixo e outro em cima E pronto, vai acender aí a fornalha E ela vai produzir o carvão aí em poucos instantes Isso é bem rápido fazer o carvão E deixa eu ver, pronto Está prontinho o nosso carvão Vamos coletar aqui o carvão E a gente vai precisar agora fazer os painéis de vidro que eu havia falado, né? Pra fazer o painel de vidro a gente vai usar a forma de... Pela essa caixa aqui, esqueço o nome da caixa Agora me deu um branco, mas tudo bem, é ela mesmo A gente vai fazer, mas primeiro vamos pegar bloco de vidro A gente precisa de bloco de vidro pra fazer isso Vamos precisar, na realidade, de seis blocos de vidro Para poder criar Pronto Só é pegar e colocar exatamente dessa forma Ou as seis quadrados de baixo Ou as seis de cima Você consegue formar aí as dezesseis painéis de vidro Que é pra você usar aí na sua construção Bem, foi bem fácil aí o nosso tutorial Espero que vocês tenham gostado aí das dicas Para você ter carvão e painéis de vidros Antes de finalizar o vídeo Eu gostaria de lembrar vocês, por favor Vai lá no canal do Luiz Que é o canal Retroizando Além também de outros canais de outros dos meus parceiros Que estarão aí na descrição O Luiz tinha um canal de games E ele resolveu recligar o canal de games Baseados apenas em games retro É um canal top mesmo E eu indico bastante pra vocês Este canal Porque ele tem bastante informações Coisas bem interessantes E eu acredito que vocês vão gostar muito do canal Do Luiz Beleza? Então é isso aí pessoal Aí a gente já tá vendo como usar as placas aí de vidro Os painéis de vidros A gente tá fazendo uma sacada aí Tipo torre Mas quando estiver pronto No caso no próximo vídeo de Minecraft Eu vou continuar isso aí E quem sabe fazer um pouco de exploração Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo Compartilha, comenta Compartilha lá na sua rede social Não é inscrito? Se inscreve agora Pra você acompanhar mais detalhes sobre Minecraft E sobre outros games E tutoriais que eu trago aqui no meu canal Muito obrigado É nóis E foi isso Estou? Clique aqui e veja mais Se você quer ser uma de nossas misturas Por favor Se inscreve aqui embaixo No botão inscreva-se E estamos juntos